Música Manso e suave É Cristo chamando Chama por ti e por mim Eis que Ele as portas está velando Vela por ti e por mim Com paciência Ele está Esperando Hoje por ti e por mim Oh, não destrezes A quem convidando Te ama por ti e por mim Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e suave Jesus Convidando Chama Vem Percador Vem Correm os dias As horas As horas se passam Passam por ti E por mim E por mim Trânses de mortes Por fim vão chegando Chegam por ti E por mim E por mim Oh, quanto Se foi por ti E por mim E por mim Suave Jesus Convidando Te ama Vem Percador Vem Te ama Vem Percador Vem 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 Amém